Mas olha que bacana, é o Shopping Popular, né Neto? Mas a gente conhece por outro nome, que você já vai falar já. Ele é conhecido como Camelômetro. Detrai, Detrai, Shopping Detrai. Ele vai passar por uma reforma. Mas você não tinha perguntado pro pessoal aí, se sabia onde que era Detrai? Ninguém sabia, né? Ninguém sabia, nem o Lucas sabe. O Lucas, recheio de chegado de Moji, 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 Mirim, Moji, Guaçu, Moji, Moji. Divisa, divisa de Moji. Você não sabe o que é o Detrai. Você vai conhecer agora a estrutura. Você sabe o que significa Detrai? Você não sabe, pega o microfone, Ana. Você não sabe o que quer dizer a palavra Detrai, no vocabulário que a empira. Detrai? Hã? Detrai? Detrai. Atrás de? Atrás de. Ao longo, detrás. Eu não sabia, mas... Na parte, detrás. Eu não sabia, mas vocês já... Aqui, pelos casos, fala Detrai. Detrai. Olha, eu pego o ônibus. Detrai, Detrai no Meca. Sabe onde que é o Meca? Sabe o que é Meca? Não tem nada a ver lá com as Arábia, não. Meca é o McDonald's. Detrai no Meca. Esse aí é o Detrai do Terminal. Esse é o Detrai do Terminal. Detrai do Terminal. Rapaz, já comprei de tudo no Detrai. Eu vou lá, de carregador de bateria a escorregador de macarão. Comprei de tudo lá, bem de tudo lá. Beleza. Tem uns tênis bons também lá. Vamos ver então? Pode soltar a matéria. Vai lá. O Shopping Popular Municipal, Clélia Barbosa de Oliveira, que fica ao lado do Terminal Central, vai receber uma reforma para melhor atender os comerciantes e clientes. Eu lembro de ter vindo aqui a primeira vez em 2005, quando eu fui secretário de indústria de comércio, né? E estou vendo que realmente essas reivindicações são antigas e muitas das coisas não foram feitas. E agora, finalmente, nós vamos fazer, vamos reformar, vamos reformar as entradas, o piso. E tem uma coisa que eu achei que já deveria estar no projeto, que simplesmente não entrou, mas que também é a reforma do telhado. Mas eu já pedi, combinei com o Zé Luiz Ribeiro, que ele já fazer rapidinho o orçamento também da troca e a recuperação desse telhado. A gente sabe que aqui é uma dificuldade, principalmente na época do calor. Criado em 1995, o Shopping possui 107 boxes para comercialização de produtos de diversos segmentos, como vestuário, utilitários e alimentação. A reforma é uma antiga reivindicação dos permissionários. Eu vou fazer 37 anos que eu estou trabalhando aqui. Gosto muito daqui, gosto mais daqui do que a própria minha casa. Metade da minha vida está aqui, né? Criei meus filhos, hoje já são adultos, né? Quando viemos para cá, eles eram pequenininhos. Precisamos dessa reforma para ver se melhora as vendas. Depois da pandemia veio, ficou muito parado, ficou difícil para nós, né? Mas agora acredito que está voltando, os clientes estão voltando aos poucos e essa reforma vai ajudar a gente. Eu trabalho aqui há 30 anos e, respeito à reforma, eu acho que vai ser bastante benéfico, né? Porque vai trazer um visual novo, né? Aqui para o local de trabalho, né? Vai atrair mais clientes. Isso ajuda a alavancar a economia, né? Porque em um lugar arrumadinho, com um telhado bonito, com transparência, com segurança, a família acaba vindo aqui, até porque é ao lado do terminal. E aqui é um lugar muito próprio para se desenvolver isso. O Shopping Popular funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, e aos sábados, das 8 às 14 horas. Ó, é um ícone para a cidade de Piracicaba. Quem nunca foi no shopping ali? Todo mundo passou, passa, compra coisas lá, acha coisas muito baratas, né? Então, parabéns, é o respeito aí com esses comerciantes, que é o ganha-pão deles, né? É o ganha-pão de muitas famílias ali nas lojinhas, né? E o povo gosta, o povo gosta de ir lá, o povo gosta de comprar. Então, parabéns aí ao Zé. E o prefeito, né? Os dois foram lá conversar com todo mundo. Muito bom, muito bom. Tem que reformar, deixar bonitão. Vai ficar da hora. Que nem a batata frita lá do... Batata frita da hora, que o João fala. Vai ficar um shopping da hora. O povo lá merece. São trabalhadores. São trabalhadores. Gerem emprego. Gerem emprego. E é muito bom. Obrigado.